...praticamente parou Nova Esperança ontem. Um homem foi assassinado e o motivo seria ciúmes. A nossa equipe acompanhou toda a movimentação com exclusividade. Filho, abrimos a porta e fomos procurar lá fora, porque eu senti no coração de mãe que alguma coisa estava acontecendo. Aí, achamos o corpo dele caído ali na calçada do meu portão. Foi morto. Igual um cachorro. A vizinha até perguntou para mim, é um cachorro que morreu, atiraram num cachorro. Eu falei, não. Não, falei para a vizinha, é meu filho. Mas por quê? Fiquei sem entender. Fiquei sem entender. Ele não brigava com ninguém, não arrumava confusão com ninguém. Ele era passivo. Trabalhador. Trabalhador, menino honesto. Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Deram um tiro nele. Mas por que eu ficava sem entender? Nas grades do fórum, faixas que foram colocadas por familiares com pedidos de justiça. As lágrimas são de saudade de quem se foi cedo demais. Quando chega essa notícia, você olha para o seu filho do lado na cama e você fala, e agora? Como eu vou levar essa notícia para o meu filho? O que eu vou falar para ele? E essa era a maior pergunta que eu me fazia. Quando o Saulo acordar e perguntar pelo pai, o que eu vou responder? Contra Fábio, as acusações de lesão corporal por violência doméstica, homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e emboscada, ameaça e cárcere privado. Todas da noite do crime. Uma menina de 17 anos que se envolveu com alguém e teria que ficar com esse alguém sob pena de ter sua vida destruída. O Fábio diz que pegou o celular, viu as conversas, bateu na Imariel e decidiu matar o Paulo Ricardo. Para a defesa, o assassinato de Paulo foi uma atitude sem pensar do calor do momento e a mulher foi cúmplice. Não é negativa de autoria porque ele é ré, eu confesso. O que nós vamos discutir é a motivação, é o que levou ele a perder a cabeça. Cada um deve assumir a sua responsabilidade. A pessoa de bom caráter e o Fábio é de bom caráter, nunca teve problema. Pessoa de família, trabalhador e a pessoa de bom caráter, ele assume o que fez. Ela também deveria assumir o que fez, só que ela quer se esquivar e nós vamos ver o que vai acontecer nesse julgamento. Paulo Ricardo Colombo, de 30 anos, foi morto com dois tiros em frente à casa onde morava com a mãe, em Nova Esperança. O crime teria sido motivado por ciúmes. Fábio teria encontrado uma troca de mensagens entre a esposa e Paulo Ricardo, que seria amigo da mulher. Em depoimento, o acusado disse que matou por amor. Eu amava alguém com ela, fui amor. Perdi a cabeça. No mesmo dia, após o crime, o vigilante bancário fez a mulher de refém em uma casa da família em Atalaia. Foram sete horas de negociação com a polícia, até que a esposa foi solta. Ele só se entregou horas depois. Desde então, está preso de forma preventiva. Olha, o resultado é aguardado. O réu, tá gente? Ele já saiu da cadeia. O doutor José Carlos Ragioto, ele mandou um vídeo pra gente, explicando como que terminou o júri. Vamos ver. Olá. Bom dia, Eduardo Santos. Referente ao júri, lá do Fábio Lucredi, que foi realizado ontem, em Nova Esperança, conseguimos emplacar o homicídio privilegiado previsto no artigo 121, parágrafo 1º, em que, pese ficar na modalidade qualificada, conseguimos, através deste privilégio, uma pena de 10 anos e 3 meses, e também conseguimos retirar o cárcere privado. E, com isso, ele já tinha cumprido 2 anos e 3 meses. Portanto, o juiz fez a detração na própria sentença e trouxe para menos de 8 anos, portanto, fixou o regime semiaberto. E achou por bem, pela incompatibilidade de o regime semiaberto, ele permanecer no presídio, portanto, no regime fechado. Ele entendeu por bem, expediu a alvará de soltura e, para depois, ser implantada a tornoceleira. Então, a defesa considera que foi feita justiça. Realmente, ele fez o que fez, porque ele perdeu a cabeça. Ele não teve capacidade de controle dessas fortes emoções e acabou dando neste resultado do homicídio. A defesa entende que está de bom tamanho, ele vai pagar pelo que fez, mas, na medida da sua culpabilidade e de maneira justa, portanto, temos como um bom resultado. Bom, a família não deve estar contente. Os advogados da família não se pronunciaram se vão recorrer da decisão ou não. Agora, nesse tipo de situação, viu, gente, de júri relacionado a crime passional, quando acontecem as oitivas e tudo mais, vem uma punição para o assassino. Mas, se comprova que tinha conversa, que tinha indícios de traição, esse tipo de coisa, muitas vezes, a pena aplicada acaba sendo mais branda, como é nesse caso. Foi condenado a 10 anos, mas, como já cumpriu um quarto da pena, já está em liberdade o assassino. Então, crime passional é complicado, viu, gente? Tem vezes que na justiça, realmente, vem umas decisões como essas, a quais, como a gente viu aí, alguns ficam contentes com o resultado, satisfeitos. Há uma punição? Há. Mas, às vezes, não é a punição que a família queria, né?